Bem-vindos ao B de Barbari e vou falar com vocês sobre a releitura da minha distopia favorita. Bom, muitas vezes eu me referi a Admirável Mundo Novo como a minha distopia favorita, apesar de eu ter lido ela há uns 12 anos. Foi, se eu não me engano, a primeira distopia que eu li e me apaixonei de cara. Depois eu li em 1984, Laranja Mecânica, Fahrenheit 451 e eu fiquei um tempão sem ler distopias e ficção científica de modo geral até o ano passado, quando eu voltei a ler principalmente por causa da estante distópica. Se você não sabe o que é estante distópica, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo. Logo no comecinho eu explico, você nem precisa ver ele inteiro para entender do que se trata. Mas esse livro aqui então entrou na lista da estante distópica, ainda no período em que a gente estava lendo as distopias clássicas, agora a gente já está lendo as contemporâneas. Esse aqui foi o livro que fechou esse módulo então de clássicos. E eu confesso que eu estava um pouco receosa de ler, exatamente porque muitas vezes a gente lê um livro depois de muito tempo e impera uma noção crítica que a gente não tinha na época e parece de alguma forma que a gente abandona uma ideia que a gente tinha daquele livro e que ela era mais afetiva. E isso não aconteceu. Eu me apaixonei de novo por admirar o mundo novo e revisitar esse mundo criado pelo Huxley depois de tanto tempo me permitiu fazer algumas avaliações, principalmente no sentido político da coisa toda que eu não era capaz de fazer aos meus 13, 14 anos quando eu li pela primeira vez. O Admirável Mundo Novo é uma estopia que tem diversos recursos literários muito potentes porque eu acredito que a literatura de ficção científica muitas vezes recai em alguns costumes que me incomodam ao longo do tempo por serem repetidas em diversos livros. Por mais que eu tenha comentado aqui no vídeo, inclusive no mesmo vídeo que eu falo de Santidistópica, eu falo do livro Nós, do Yevgen Zamyatin, por mais que eu tenha comentado lá que existe claramente uma referência de Nós em Admirável Mundo Novo, eu acho que o modo como o Huxley escolhe contar essa história é muito foda. Primeiro porque ele cria algumas questões narrativas legais, então por exemplo, ao invés dele contar pra gente sobre esse universo de uma forma meio didática, ele insere isso na história. Então a gente participa de um tour pelo local onde acontecem as inseminações artificiais porque as pessoas ali, elas não têm mais um núcleo familiar e uma noção de concepção humana de uma forma biológica, mas sem científica. Então aqueles igotos são divididos em diversas vezes pra formar milhares de gêmeos, centenas de gêmeos pra que as pessoas percam também um pouco a sua individualidade, tenham uma noção de classe muito mais uniforme do que é saudável pra diversidade de uma sociedade. E a ideia é essa, o controle social ele começa pelo controle dos corpos, não se pode mais reproduzir, a reprodução tá nas mãos do Estado, o Estado condiciona essas crianças por hipnoterapia, essas crianças têm uma relação com a morte muito superficial porque elas aprendem a normalizar as mortes, então elas não sofrem por quem morre, elas não temem a morte, elas continuam desempenhando aquela mesma função social repetidamente sem questionar. Esse é o intuito e isso é contado por esse tour que é feito logo no começo do livro e eu fiquei impressionada. Eu me lembrava desse tour e eu fiquei muito contente porque realmente é bastante impactante esse começo eu adorei reler e encontrar do jeito que eu me lembrava, saber que essa memória resistiu por tantos anos. É interessante também uma coisa que eu não tinha percebido, essa hipnoterapia ela condiciona a um conformismo de classe, que eles chamam aqui de consciência de classe, mas eu acho que consciência ela prevê uma individualidade e uma ação potente, potencial, saber exercer os seus desejos e as suas vontades de acordo com os desejos e direitos daquela classe. Quando aqui na verdade o que eles aprendem é, por exemplo, serem felizes por não estarem numa classe tal que trabalha de um jeito braçal ou não estarem numa classe tal porque tem trabalho acadêmico, isso é muito cansativo e isso leva a um conformismo. Eu estou no melhor lugar que eu poderia estar independente de qual esse seja. É impossível que todas as classes sociais sejam a melhor classe, ainda mais com as diferenças que são propostas aqui. Durante esse processo de reprodução, a gente tem uma interferência direta nos tipos de corpos, então eles são divididos entre alfa, mais, beta, gama, cada um desempenha uma função social e alguns são programados para serem os melhores, os melhores e os melhores. Os alfas são os mais bonitos, são os mais altos, são os que têm um porte físico mais bonito, enquanto, por exemplo, os gamas e os ys, eles são semi-alegiões, eles não podem desempenhar outras funções, basicamente, porque eles não têm capacidade física para tal. Eles são impossibilitados de ter desejos. Aqui até se fala sobre a rejeição de espaços floridos, parques e tudo mais, porque o desejo de estar nesses lugares não faria com que as pessoas gastassem dinheiro, por exemplo, já que os espaços de meio ambiente são espaços geralmente baratos, gratuitos até. Então vale muito mais a pena que o gasto seja feito no sentido de levar essas pessoas a pegarem um transporte, chegando nesse espaço, gastar dinheiro lá, do que tendo uma realização própria. Logo nesse começo de livro também tem um recurso que eu gostei muito, que é o recurso da polifonia. Existem três núcleos de conversa e o Huxley vai, então, rodizeando esses diálogos e ao rodizear em uma sociedade tão uniforme, a gente percebe que todos esses pensamentos se unem, eles reproduzem ideias. E a gente começa já a ver que essas ideias podem reproduzir fissuras, mas é um potencial de fissura ainda não explorado, mas que a gente sabe que vai ser. Muito em razão dessa ideia de reprodução sistemática, de cientificismo, faz com que a ideia de religião ali seja outra. Então o Deus vangloriado por eles é Ford, e o sinal religioso que eles fazem é o sinal de T, em referência ao modelo do Ford que popularizou os carros ao redor do mundo. É bem interessante porque o responsável por essa reprodução, nesse tour que a gente tem logo no começo do livro, é o Foster, que dá uma ideia de Foster Parent, que é a ideia de pais adotivos, como se o Estado fosse um pai adotivo daquela civilização, já que a reprodução não acontece organicamente. Mas o próprio Henry Ford, a figura histórica do Henry Ford, como nós a conhecemos, ela é citada como um pai maior, um pai que permitiu a ideia dessa reprodução sistemática Fordista, e que permite que essa sociedade exista a partir de então. Também é interessante dizer que existe um recurso ali, utilizado para os momentos de crise, esse recurso é o Soma. É uma droga que parece muito para a gente uma droga bastante lisérgica, e que eles têm direito a porções individuais, assim como eles têm um chiclete que tem a ver com a questão da sexualidade, mas a questão é que eles são quimicamente induzidos a não pensar, a não refletir, a não desejar o que não esteja no papel para que eles desejem. Existem diversas músicas que fazem referência a esse livro, Admirável Mundo Novo, Tapete, Admirável Gado Novo, Soma dos Strokes, e você pode achar também muitas músicas de Admirável Mundo Novo, Brave New World, só que aí eu vou falar um pouquinho depois, porque pode ser que ela seja uma referência a outro livro. Esse livro vai contrapor também as nossas ideias, estereótipos de civilização e barbárie, porque o conflito central acontece quando o nosso protagonista se encontra, nosso protagonista, né, não sei se a gente vai chamar ele assim, mas quando Bernard e a Lenina se encontram com o Selvagem. A gente vai ter aqui alguns momentos de bastante desconforto por parte desses civilizados, muito entre aspas, porque eles não estão acostumados com a feiura, com as pessoas de idade, com as pessoas que não são absolutamente magras e musculosas, e isso faz com que a gente sinta um desconforto no sentido contrário, né, de entender a superficialidade da existência dessas pessoas. Esse Selvagem, porém, ele é uma exceção, ele é fruto de um relacionamento que seria um relacionamento proibido e que vai ter diversos desenrolares aqui no livro, mas que ele serve como contraponto principal. É interessante porque nesse livro aqui existe um prefácio do Huxley que não tinha na edição que eu li pela primeira vez, que era uma edição da Globo mais antiga, Pocket, em que o Huxley diz que ele não terminaria o livro da mesma forma, que o desfecho que ele dá a esse Selvagem seria outro, porque ele acha que ele foi muito... talvez uma cabeça meio fechada com relação às possibilidades que essa figura poderia encontrar numa sociedade. Mas eu acho interessante a maneira como ele coloca, ainda que pareça, assim, caricata. E é interessante pensar que a gente tem aqui no Bernard e na Lenina dois personagens que são, se não me engano, ele é um alfa mais mais e ela é uma beta e aí é dito que os alfas tenham qualidades que o Bernard não tem porque houve algum problema no processo de incubação dele e que os alfas, geralmente, eles têm tendências a ter pensamentos dissonantes da sociedade porque é impossível desenvolver as potencialidades humanas necessárias para os alfas e deixar a parte emocional deles imatura como a de outras classes. Então é interessante essa relação que há de uma maturidade emocional estar ligada à criação de vínculos, que é uma coisa que essa sociedade desaprova. Esse livro, ele faz referências inúmeras, assim, sobre diversas coisas e eu poderia falar sobre ele aqui por dias, por todas essas questões, ainda mais se eu fosse pegando uma a uma ali e esmiuçando. Mas eu acho que essa já dá um pouco o tom de qual é o nível da crítica que o Huxley propõe. Ele usa também uma referência bastante importante que é a referência de A Tempestade do Shakespeare. Esse livro foi o motivo de eu querer ler A Tempestade do Shakespeare, que eu já li, vou deixar aqui nos cards. É também um livro que dá nome ao Calibanha Bruxa, da Silvia Federici. E esse livro vai contar um pouco essa história de embate entre colônia e metrópole, entre civilização e barbárie, entre uma capacidade individual dessas pessoas em sociedade, ou seja, pessoas que estão em parte de uma comunidade, que entendem aí as necessidades de todos, mas que exercem suas potencialidades também de forma individual, seus desejos, e uma relação do homem transformado em ferramenta, que é uma ideia um pouco mais moderna desse homem que cumpre funções, que está ali para um motivo, e que tem secundarizado na sua vida as relações individuais, os desejos, as vontades, as reivindicações. E aí, nesse segundo caso, sejam elas coletivas ou individuais. Esse livro do Shakespeare fala sobre isso num contexto de colonização, mas ele pode ser aplicado a diversos outros, e inclusive aqui nesse mundo distópico ele é muito bem aplicado numa relação retroativa. É bem, bem bacana. Eu quero muito reler a tempestade, eu sinto que eu não consegui absorver tudo que eu poderia dele numa primeira leitura. Dito isso, Bárbara, você disse que era a sua destapia favorita, continua sendo? Não sei. Eu acredito muito que Os Despossuídos, da Ursula Calegã, que eu já resenhei aqui no canal, vou deixar nos cards também, tenha ultrapassado essa leitura. Eu gostei muito mais Os Despossuídos, eu achei que é um livro que aborda ainda mais questões sociais, que são as questões que eu gosto de ver abordadas em ficção científica. Eu acho que a Ursula me fez ficar muito mais próximas desses personagens, ainda que esse livro aqui seja super, super fluido. Os Despossuídos me levavam um tempo mais para digerir essas questões, mas eu não fiquei chateada quando esses personagens ficaram chateados. Eu acho que a minha imersão com os personagens também é maior no livro da Ursula. Então, por isso, talvez Admirável Mundo Novo seja a minha segunda distopia favorita agora. E vamos de listas, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, cliquem na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Não se esqueçam de avaliar o vídeo se vocês gostaram, isso ajuda bastante na divulgação do canal aqui na plataforma. E se vocês têm dicas de livros de ficções científicas, de distopias, comenta aqui embaixo no box de comentários. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.